Cerca de 125 mil carros foram vendidos com desconto por meio do incentivo do governo federal para o setor automotivo. O programa de descontos para veículos leves do governo federal chegou ao fim com cerca de 125 mil unidades vendidas em um mês. Com os créditos tributários, os descontos variaram entre 2 mil e 8 mil reais. Foi a oportunidade de comprar o carro zero mais barato e de dar fôlego à indústria automotiva. Acho que o programa salvou o emprego, impulsionou a indústria, facilitou a população com imposto menor a poder adquirir. O carro é um instrumento de trabalho também para muita gente e ajudou uma indústria que é com uma cadeia produtiva longa e fundamental. Para carros que custam até 120 mil reais, ao todo foram liberados 650 milhões de reais em créditos tributários, dos quais 500 milhões foram utilizados por pessoas físicas. Nove montadoras participaram do programa com 117 modelos. O sucesso da iniciativa resultou num recorde da indústria automobilística brasileira em um único dia. Foram 27 mil carros emplacados só em 30 de junho. A aposta para aumentar as vendas de carros financiados está na melhoria da renda das pessoas e na redução da taxa de juros, que atualmente está em 13,75% ao ano. Os descontos para veículos pesados continuam por cerca de quatro meses para que haja a renovação da frota, tirando de circulação os modelos que tenham mais de 20 anos. No balanço apresentado pelo governo, dos 700 milhões de reais disponíveis para caminhões, somente 100 milhões foram usados até o momento. Já para ônibus, foram colocados à disposição 300 milhões de reais e já foram utilizados 140 milhões. Os descontos variam entre 36 mil e 99 mil reais. Eu posso comprar um ônibus velho ou um caminhão velho, posso comprar e tirar de circulação e eu recebo o crédito.